Nietzsche vs Freud Uma resposta atual ao quase niilismo do super-humano é de que a moral não é necessariamente dependente do cristianismo ou mesmo da crença em um deus pessoal A moral é dependente do fato de que, voltando a uma distinção de origem freudiana além dos instintos egoístas de preservação do indivíduo existem também instintos de preservação da espécie Assim, uma mãe que se sacrifica para salvar um filho está servindo ao instinto de preservação da espécie Esses instintos de preservação da espécie justificam elementos altruístas e inatos ao ser humano que podem ser tanto desenvolvidos quanto reprimidos e que não se reduzem à espécie de moral reativa cristã contra a qual Nietzsche concentra suas invectivas A cultura só se desenvolve na dependência de condições naturais e constitucionais do ser humano Nietzsche sabia disso Seu erro estava na leitura unilateral dessas condições naturais e constitucionais A teoria das porções de Freud pode nos ajudar a ver o que há de errado com a espécie de egoísmo ético defendida por Nietzsche Freud tem suas duas teorias dos instintos ou porções Segundo a sua última teoria, existem duas forças porcionais originárias Eros, que é a porção de origem sexual e Tânatos, a porção de morte ou de repetição Essa é uma distinção metafísica sem bases biológicas na teoria da evolução resultado talvez do pessimismo de Freud em seus anos de maturidade A primeira teoria das porções parece-me bem mais plausível e natural posto que possui um fundamento biológico na teoria darwiniana da evolução Segundo essa primeira teoria freudiana das porções existem duas porções fundamentais que são A. A porção de conservação do indivíduo e P. A porção de conservação da espécie Vejamos A porção de preservação do indivíduo é formada por desejos inevitavelmente egoístas ligados à sobrevivência do próprio agente por exemplo, ligados à satisfação de necessidades primárias como a de alimentação E a porção de preservação da espécie que inclui muito da sexualidade possui um necessário teor altruísta pois por meio dela podemos explicar desejos sexuais passionais o amor, amizade, etc O melhor exemplo é o do amor da mãe pelos filhos que pode levar mesmo ao autossacrifício quanto é maior do que o desejo de preservação do indivíduo Quando nos preocupamos em algo como o futuro do planeta nossa preocupação resulta do desejo de preservação da espécie Supõe-se Essa distinção é interessante pois para Freud nós vivemos para satisfazer nossas porções mesmo que a civilização exija a sua repressão e a postergação de sua satisfação A porção de preservação do indivíduo sozinho levaria ao egoísmo ético Minha sugestão é que o interesse de Nietzsche nas virtudes do homem superior movido como tudo mais pela vontade de poder e naturalmente cruel o levam a uma simplificação Ele tende a ignorar o caso B das disposições altruístas de preservação da espécie fixando a sua atenção no caso A dos instintos egoístas de preservação do indivíduo Daí porque ele porque sua doutrina é inevitavelmente comprometido com alguma espécie de egoísmo ético Se Nietzsche entendesse a disposição do ser vivo para aumentar o seu poder da mesma maneira que Spinoza que entende de uma forma muito sublimada isso seria ainda possível E além disso ela pode ser acomodada à tópica freudiana pelo fato de que o impulso de conservação da espécie pode ser entendido como visando a conservação ou ampliação do poder da espécie como um todo como resultado da seleção natural a constituição dessas porções Ora, isso seria aceitável mas não é bem isso o que Nietzsche dá a entender Nietzsche não usa o conceito de poder como um termo técnico filosófico mas, em sua maior parte, no sentido lato mesmo que o conceito de poder seja ainda, em Nietzsche, muito estendido como foi notado por intérpretes como John Richardson o problema é que o foco primário é continua sendo para Nietzsche o sentido lato de domínio sobre outras pessoas o sentido lato do conceito de poder é o da capacidade de determinar a vontade e ação de outras pessoas outros sentidos são extensões secundárias como o poder sobre si mesmo, o poder da imaginação, etc mas, a meu ver, essa ampliação do conceito de poder mantendo como foco o sentido lato é indepta pois justifica sutilmente a ideia perversa de que a vontade de ter poder sobre outras pessoas é parte da natureza humana sem maiores considerações Nietzsche amplia indepitamente o conceito de poder da mesma forma que Schopenhauer havia ampliado indebitamente o conceito de vontade essa é, aliás, uma posição bem oposta do princípio anarquista sustentado por Chomsky para quem uma condição primária da democracia é a desconfiança com relação ao poder para Chomsky o poder é sempre ilegítimo até prova em contrário e por isso ele precisa ser sempre e sistematicamente vigiado e questionado ele precisa ser sempre justificado e aberto à justificação para que possa ser transitoriamente legitimado poder, a vontade de poder, aqui só se justifica se puder ser posta a serviço da sociedade a conclusão é de que algo de sadomasoquista na alternativa nietzscheana, algo de perverso o desejo de poder a que ele se refere é por tudo que vimos, baseado na crueldade mas isso não encontra fundamento biológico aliás, animais são agressivos não pelo puro prazer da agressividade mas pela necessidade de sobrevivência resultante da seleção evolucionária mesmo o leão que mata o seu filhote ele não faz isso por crueldade por isso o cultivo da agressividade com crueldade pelo homem que pode ser encontrado, por exemplo, no circo romano parece mais um sinal de perversão e de que existe algo de errado com a sociedade ou com a situação social que a originou do que a revelação de nossa natureza verdadeira em outras palavras a vontade de poder, tal como Nietzsche a entende seria alguma coisa secundária e dependente em comparação com outros instintos humanos como a fome, o desejo sexual, disposições afetivas ela só pode, só deve aparecer como resultante da pulsão de conservação da espécie visto que ele deve servir a sociedade em geral enquanto não for uma forma pervertida de vontade de poder com a fome, a fome, a fome, a fome e 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 a fome, a fome, a fome, a fome e a fome, a fome, a fome, a fome, a fome